Pessoal, aqui quem fala é o Andrei e hoje estamos aqui para mais um vídeo junto com o Edu Se inscreve no canal E a gente vai esperar o evento ao vivo já é 3h30 Então, como vocês já sabem, bora pro vídeo Então, gente, o Edu tá querendo que eu entre aqui, de boa Convida de novo, convida de novo O evento das bobinas já tá ali, ao vivo nas bobinas Olha como que tá esse lobby Loja, é comum Edu, entra aqui, ó Ah, você entrou, tá Eu sei, eu vi, eu também tô achando isso estranho Olha que da hora Não é barulhão, é um mini Tem evento ali Pra mim eu não tô vendo nada Pra mim deu erro de conexão Olha que da hora Edu, entra que partiu diferente, mano Não, não, não Olha que top Entra aqui no meu, entra aqui no meu lobby Eu já tô começando a partida Não, Andrei, entra no meu lobby, velho Sabe? É, não dá, pra mim tá bugado, não tá aparecendo nenhum nome Me con... deixa eu... deixa eu te convidar Convida aí pelo Xbox Nossa, 28 amigos estão jogando Não foi possível Edu, tá bugado, vamos jogar solo mesmo Ó, ó Beleza Passar o barulho, tem o que fazer E olha que da hora Não tá passando filminha pra mim Não foi o minhão É... eles tão entrando na galáxia É só um som pra mim Pra mim é tipo um buraco negro Divirta-se, entre e joguem antes do evento Foi, ó Será que a gente vai poder jogar com as armas do Star Wars Enquanto não começa? É, eles tão com duas armas ali Diferenciadas Ó, mas agora essa mulherzinha da frente Foi uma estranha, né As Adel tá ali que a gente vai ganhar Ah Tem duas as Adeltas, parece, né É, são... Como será que a gente vai ganhar? Ah, a gente vai ganhar a vermelha ali, ó Do lado A outra tá na loja Ah, bom Então vai ser exclusiva Vermelha É, pra... só quem... Só quem tá no evento Gente, eu tô tentando arrumar aqui a câmera Mas eu acho que assim tá bom, né É Na minha opinião, eu preferia a vermelha Eu gostei mais dessa Você não viu a gameplay dela, né Mano, quanto tempo que eu não jogo foi? Pra mim, Fortnite é, sabe Nem sei, mas... Olha que da hora, os ônibus ali O evento começa em 20 minutos Será que até... até... até acabar o evento? Será? Caraca, olha o mapa, velho A gente deve Meu Deus, Edu Todo mundo pode dar um soco, né Faz um mês, velho Faz um mês que eu não jogo Mas nem pra ver alguma coisa no Fortnite, cara Não, não vi nada Que da hora que tão lá Ah, é, eu esqueci que você não tá comigo Eu acho que eu só vi que o boneco de neve Ele tá... Você pode destruir ele e pegar ele E lutar pra matar alguém Ele dá hit kill Hit kill Ah, a gente tá com a da Delta Que linda, Deus Ah, que da hora Olha quando você mexe com ela Ela vai mal pro lado Então Olha que doido Olha que doido Linda, linda Você falando que não gostou Será que vai ficar infinito Até acabar o tempo ali? Olha que da hora Ah, a gente não tá falando Eu achei que ia ficar Eu com... Eu com skin do marshmallow Eu tô com a... Ah, é o que eu já sabe Eu acho que a gente não tá na mesma partida Ah, tem tempo Tem uns caras querendo chegar aqui em bobinas Pra ver o evento meus amigos mata Ah, não É infinito Ele vai fechar aqui mesmo É infinito Eu só vou pegar a arma Vai que um cara tenta me matar, né? Garantia, garantia Já tô... Já tô até tomando um shield Aqui, ó Aqui, ó Tem um cara aqui comigo Eu tô fazendo um shift pra ele, ó Pega essa pistolinha aqui Ele quer me matar Não, a gente já fez amizade A gente já fez Ah, eu tô fazendo amizade com todo mundo, mano Edu, é, tem olho Será que vai demorar? Será que vai dar 20 minutos? Ou dá pra gente sair, Edu? E a gente entrar... Tentar entrar junto? É 17 minutos ainda Não dá nem pra construir Mas dá pra tirar Dá pra gente tentar entrar junto? Bora tentar, né? Tá, vou quitar aqui É, acho que dá tempo Porque... Ah, não É, bora Senão... Calma aí Eu quitei já Eu quitei Também Será que eu já ganhei as a Delta? Ou era só uma gameplay ali? Ah, verdade, né? Tô pensando agora Eu acho que já ganhou Eu também Porque era só jogar o jogo nesse modo? Uhum Não Não ganhei Mas eu ganhei a Conquista A Conquista também ganhei Bora tentar então Edu, sabe o estranho? Entra aqui Não, não adianta Ele dá erro Ah não, calma aí Ah não, deu erro Aqui, ó Você aperta no nick da app Que não tem nenhum amigo Bora tentar trocar de modo? Não tem outro modo Não Não Seleciona o modo de jogo Para se jogar Bora tentar então Vai que é bug Ah, olha agora Agora eu não ia até Com o seu futuro carinha lá Sério? Deixa eu ver Nem saí mais Vamos ver Ah, que da hora Vou entrar no seu lobby Deixa eu ver se dá Ainda não consigo ver amigos offline, online Deixa eu ver se eu tô privado Não, eu tô público Entrar no grupo Não é possível entrar no grupo de jogo Deixa eu te convidar Deixa eu tentar Porque eu tô tentando Ele tá dando um erro Ó Não foi possível entrar Ó Deixa eu te convidar aqui Então gente A gente vai tentar Entrar um no grupo do outro Se não der certo Na hora que tiver faltando Cinco minutos pro evento Eu volto, beleza? Não deu certo Então gente É, não dá pra convidar É coisa do evento Eu e o Edu Tava tentando entrar na mesma partida Não deu certo E então Tamo descendo lá O server deve estar muito lotado Não é por causa disso também É porque É sorte É milhares de pessoas Apertando ao mesmo tempo Mano, é muito da hora Essa nave Ó Ela vem lá Do infinito Deixa eu pegar uma arma Porque eu tô morrendo demais Por causa desses caras Ah, véi O cara pegou minha bala Ah, eu só pego pistola Pegaram o meu chudinho Pegaram o meu chudinho Fora de tirar Será muito no banco Fica matando Então Eu só vou ficar na picareta Eu vou ficar de boa Mas eu acho que na hora do evento Não vai poder matar Não, na hora do evento não Mas, né? É... A sua tela vai ficar toda vazia Normalmente Então E vai ficar escuro E vai ficar escuro Quando é evento Ai, eu falei pro Kaique Que eu ia ficar ali em cima Mas não tem material de construção E o Kaique Eu acho que ele não vai poder assistir, né? Ele tá no YouTube? Ah, não, ele entrou Ah, não, ele tá em partida Convida ele Convida ele Ó, daqui a pouquinho Já começa Vai que ele tá na mesma partida Do que a gente Só uma coisa que eu fui parar pra pensar Agora é bom pra fazer desafio, né? Qual é o estilo de desafio? Ah, achei uma daquelas moedas XB Peguei Ó, ó Eu tô comendo pipoca O cara que tá do meu lado Que ele tá com a skin do Do Sardar Coach lá Ele tá comendo doce E a outra lá Tá comendo pipoca Comvida o Kaique? Edu Tá, deixa eu convidar Olha, agora eu não tomo a impressão Do que falar com a pessoa que serve Olha que alegria É, eu tô na paz Eu tô aqui comendo pipoca Vendo o tempo passar Agora eu não preciso fazer Aquele sacrifício Pra entrar no meu lado Comvida o Kaique, Edu Edu, convida Amanhã eu já não me convidei Não adianta Eu vou encher ele de convite Até ele entrar É, é bem isso que eu faço Com o Kaique é só assim Ah, a gente é irritante, vamos? Não tem o que fazer Com o Kaique é assim Ah, deixa eu convidar Talvez comigo ele entre Deixa ele de convite Gente, um cara muito chato me ligou E a gravação parou Mas vocês não perderam nada Só alguns minutos de tristeza E o Kaique não entrou Segundo os nomes Ah Não, não, eu atendi o Carlos Tem que ter mó Barulho Não, por que o Carlos Fica nos ligando? Ele tá carente? Tá Que nem você Não, mas é sério O André O André tá sem namorada Quem quiser ficar com ele Pode Ah, mano, chegou um cara me matando A gente tava mó de bola Parado Nossa, esses caras Não sei o que tem na cabeça Abaixi meu loiro E braquel E feio pão de água Não, não Eu tô bistata Isso eu tenho que colocar Não para crianças Por causa dos adultos Nossa, eu tô falando Eu não tinha que Quem quiser namorar É, mano, o que você falou depois? Ué, isso não tem nada de mais Ah, agora já não pode mais se matar Ai, que bom Graças a Deus Aleluia Agora vamos dançar Dançar pode Eu vou comer pipoca Ô, o Insider O Insider tava falando Que ia dar 200 mil Se você pegasse aquelas moedas lá Não dá é nada Não, dá bem pouquinho Só dá 4 mil Eu acho que ele disse Pegar todas, né? Não sei Ah, mas eu vou pegar todas, né? Mano, tem um monte de Stormy Book aqui Um monte de Ô, esse cara comprou Aquela picareta da loja É muito do amarelo Segurando A gente podia ter ido Com o Bola Branca, né? Eu tô de Marshmallow Ah, mas não parece nada Do Stormy Book Bola Branca Bola Branca, parece Bola Branca É, tem gente indo E tem uns que São os tiquinhos Que compraram Star Wars Não, tem Tem um default aqui, ó Que ele comprou Só da picareta Mas ele tem algumas danças Eu acho que ele não é default Opa Pera, deixa eu escutar Ah, é uma parte da game Da gameplay lá É parte daquele negócio lá De gameplay Que eles vazaram do Glider Vai começar, vai começar Ele disse que vai ainda ter 10 minutos Pra poder entrar no evento Mais ou menos isso Ah, mas não É, é, é Não, deixa Ele também falou do Glider Aí, começou Começando em breve Não, começando em breve Começou Vai começar Fica olhando em tudo Olha em tudo Se você clicar no botão de mira Olha o que acontece Você clicar no botão de mira Que da hora Fica muito melhor pra ver Não Fica um lixo Ah, pra mim fica melhor Gostei Ah, não dá pra construir Que saco Não Não, fora de bobinas dá Fora dá? Fora dá Ah, começa Oh, já começou Já começou Saiu em breve ali Ah, eu vi Tá pra começar Deixa eu subir numa estrutura Nossa, que susto Um cara abriu o Glider aqui Ah, aqui dá pra construir Oh, tem um X ali Você tá vendo o X azul Ali na plataforma? Tem um cara dançando Minha cabeça tá brilhando Tá todo mundo dançando Nossa, eu até esqueci Ah, eu esqueci de tirar foto Pra... Pra... É, eu esqueci o nome Ah, depois eu tiro Eu pego na gravação E tiro foto E eu dou uma editada Sai da frente Eu quero o melhor lugar Eu tô achando que esse cara Vai me derrubar, velho Eu vou derrubar Tá todo mundo me derrubando Vou quebrar essa casa Quebra a casa A picareta dá dano, Edu? Não Tô derrubando a casa Os caras me derrubaram Agora eu fiquei branco Mas eu não vou conseguir ficar em paz com esse cara Eu tô... Eu tenho certeza, velho Que vai me derrubar Certeza Que ele vai editar Sem me derrubar Ah, dá pra construir aqui, ó Edu, agora dá pra construir Ah, não Não dá mais Ah, é porque eu entrei Aqui fora dá Aqui fora dá Tô conseguindo fazer um semendo Então, aqui Aí, finalmente Quero sair daqui Só dá pra construir fora, Edu Tô gastando meu material aqui Tô construindo Ah, não, velho Eu tô com o inventário de construção parado Aqui Eu não consigo sair dele Pra ver que Fortnite é um jogo muito bom, né Nem um pouquinho bugado Mas não consigo sair do inventário, velho De construção Ah, que cara burro Vai começar quando? Eu acho que daqui a 10 minutos Porque ele falou lá Que ainda vai ter 10 minutos pra entrar Tá, o vídeo vai ficar Ah, não Tô nem aí pra vídeo completo Ah, tá Você que tá dando um picareto? O cara me derrubou O cara me derrubou Aqui, agora dá pra todo mundo ver Eu fiz uma plataforma Só que daí é só pra mim Não, aqui é pública Aqui é pública Tenho mais Um, dois, três, quatro Tenho mais quatro negócio E duas subidas É É É só você apertar bem, cara Não dá Ah, não Tem gente também bugada Tem duas pessoas aqui do meu lado bugada Uma glow e outra default Edu, menos Menos Quando você fala Ó, tem mais de Ah, não Ah, o cara conseguiu Aperta aí Não, aperta aí Não dá Nossa, eu vi umas luzes aqui Da dança da 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 Dela Tô ficando todos os botões possíveis Então Só aguente Acho que se eu dançar Para É, tenta Não Não dá Ah, mano Os caras ficam derrubando Eu faço um negócio Mal bonitinho Jogo horrível Olha Faço um negócio Para todo mundo Os caras ficam quebrando Olha Agora eu começo a concordar Que o Fortnite é um jogo ruim Sério Negócio bugado Aê Aleluia Você se bugou Ah, eles querem ficar mais alto Eles não querem ficar na minha rampa Nossa Ah, o outro cara Tá fazendo rampa Olha o Didi Tá Vai eu te treinar Edição Vamos fazer uma rampona Assim Fazer uma casinha Com janela Só pra mim Porque esses caras Ficam invadindo Eles quebram tudo Sabe Eles atrapalham Eu sei, eu sei Tânia Chato Então fazer uma casinha Só pra mim Ninguém entra Ó, mano Os caras derrubaram tudo E acabou o material Acho que eu vou reaproveitar Uma casinha de outro cara Que me largou Olha quem chegou Agora você não pode Vai embora Eu tenho Pra você também Tá bugado, Kaique? Ai Eu já te buguei Eu Não, tô falando do evento Eu tô aproveitando Pra gostar do material Eu tô nem aí Vocês já escutaram O cara lá falou Que já tem mais 10 minutos A vida pra entrar Então alguma coisa vai acontecer Agora eu não tô mais conseguindo Quebrar esse poste Deixa eu ver Algumas outras coisas Aqui se eu consigo Nossa, tem cara Que ele tá num lugar Em cima de uma montanha Assim, mó longe Mas que dá pra ver ainda Se ele estiver com o sniper Ele não consegue Ah, vai que é uma montanha Ah, tá ligado Mas vai que é um negócio grande Vai que é um negócio Tipo, evento do Não, mas lá ele tá conseguindo Ver perfeito Eu acho que eu vou lá também Mas não vou invadir a casa dele Eu vou do lado É, tem uns cara lá Eu acho Não, não tem Não, na minha só tem um cara Pra mim não tem ninguém Cara, se você quiser subir aqui Não quebra Pelo amor de Deus Mas eu acho que eu vou ficar Numa montanha mais perto Isso, faz isso Edita, isso Seja inteligente Por favor Porque imagina assim Tem um Mano, tem um default Que ele não sabe editar Ele só quebrou Vou fazer uma casa Bem altona Assim E essa pessoa Não consegue quebrar Eu acho Já que consegue, né Tá, mas eu vou fazer Uma casa grandona Fazer uma casa mesmo A casa chique Destruíram Ah, acabou o material Eles vão destruir Eles vão destruir Vai não, os caras aqui estão boa Os meus vão Os caras só tão dançando Fazendo a própria vaso Os caras só da hora aqui Não são otários Pra mim tá todo mundo quebrando Eles tão quebrando tudo Mas sabe o Rui São banda e default Nada contra defaults Tchau Eu editei o negócio Todo mundo caiu Eu não quero que você caia na mesiga Tem um cara aqui comigo Que eu acho que ele vai vir pra mim A base Se ele vier Eu vou editar o chão Eu não quero que você caia na minha base Olha que otário Quebrando É default, véi Só podia ser Quer saber, véi? Default eu venho Não se posso Quantos minutos já se passaram? Deixa eu ver Nossa Default é tudo ruim Tá quase, Edu Tá quase, mano O que eu acho que era? Quatro? Ah, já passaram dois minutos Deixa eu trocar a pilha Antes que acabe no meio do evento Ô, já se passou dois minutos Na hora que ele falou Que precisava de dez Eu também Eu não me importo se ele suba O que importa é que ele respeite Ah, mano Quebraram tudo Não Eu ia continuar Não, Edu A gente tava numa Numa plataforma enorme Um cara default Foi lá e quebrou Essa plataforma inteira Eu fiz uma plataforma boa aqui Pra ver Não, mas os cara quebrou Era Tava todo mundo em cima Era enorme Tão tentando reconstruir aqui Ô, Kaique A gente Será que a gente pode Tá no mesmo servidor? Você viu o Marshmallow Por aí? Eu acho bem difícil Porque eu vi que já tava Antes da gente No server Como não? Ficou dentro do comecinho Pronto Pronto, tem eu e mais dois caras aqui Tá bom Não tá bom Ah, mano Um cara conseguiu ficar ali sozinho Mano, que que Aqui, ó Aqui, ó Eu vou fazer isso daqui Ai, que inverno Ah, não Quebraram Os caras tão adaptando A minha base Aí, ó Opa Deixa eu ir lá no meio Eu também Eu fui Eu também fui Eu também fui Consegui 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 Não vá Ele parou e ficou pra trás Tadinhos Todo mundo ficou pra trás Aqui no meu Eu parei de voar Eu parei de voar Eu tô aqui em cima Eu tô em cima Eu também Eu parei de voar Foco Foco Ah, você vai ver Foco Aí É nada Onde, onde, onde Bota esse foco Fica foco Ah Ah, só tira o foco E fica acompanhando ele normal Não, mas acho que foco é melhor Mais ou menos Olha a outra Olha a outra Olha a outra Nossa, olha quantas naves Olha o tamanho Ela vai pousar Sai de baixo Ah Olha que da hora Olha quantas naves Ó, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Mata, mata, mata Vai cair Vai cair Vai cair É impossível não cair Ó, tem uns caras querendo subir Tem uns caras subindo É, eu também Mas tem um que abriu o glider aqui Olha que da hora Vai, vai, vai Ô Edu, eu acho que essa plataforma foi feita pra assistir o evento Eita Eita, vai pousar aqui Não vai, não vai Vai, vai Eu fui derrubada Eu também Todo mundo caiu Ele vai pousar Ele vai pousar Vai pousar Tá pousando Não, não dá não Não dá pra subir Será que eles vão sair? Dá pra gente entrar? Não, não dá Imagina Quem que vai sair? Quem que vai sair? Vai sair alguém? Vai, vai, vai Vai sair alguém? Mas cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Olha os caras pichando a nave Não dá pra pichar? É, tem uns caras tentando pichar a nave Não, não dá Dá pra pichar Opa Ae, a porta ali A porta ali É a Blue Quem que é esse? É o visitante Não, é o cachorro Oxi Olha o cachorro ali Tem um cara dançando ali, mano Velho, saiu É o visitante, verdade Usa foco, usa foco Usa foco Usa foco Usa foco, usa foco É muito melhor Usa foco longe dos caras Usa foco longe dos caras Ele tá dançando, mano Eu tô vendo Parece que é um jogador Não dá Na hora que ele dança Ele buga inteiro É, claro Eu danava Deixa eu escutar a conversa Ah, que legal O que que eles tão falando? Edu Edu O que eles tão falando? O que eles tão falando? A gente não tem a skin dele, a gente não tem a skin dele A gente não tem, o que que eles tão falando A gente não tem O que que eles tão falando, o que que eles tão falando Olha, eu acho que isso tá muito acesa na vida real Deixa eu olhar daí que dá nada, eu não quero Não, não tem nada Não, não dá Eu não entendo nada, eu só corto de noite Oxe, virou um default Virou um default ali Tem, tem como trocar o estilo da bruxinha na partida Pera, será que eles fizeram isso pra falar? Olha que legal Será que eles tão apresentando um novo estilo? Será que eles tão apresentando um novo estilo? Tipo que você consegue mudar um... Oh, não Ele virou o outro da... Oh, e você viu que esse aí que acabou de virar E ele tava num do Stormtrooper diferente? Tava não Oh, o Stormtrooper tá dançando dança vazada Oh, ele tá dançando dança vazada Ah, não, peraí Você tá fazendo dança aqui no do Stormtrooper Tava cuidado, agulhado Olha os vazamentos, seu truco Então eu tô vendo E olha as outras que tem Olha pro céu Aham, e olha as outras que tem Parem de falar, por favor Evento ao vivo é agitação, não é baboseira Ah, o que que vai ser essas plataformas? Será que eles vão fazer mais ação? Deixa eu só ver a skin dele Pera, a gente pode colocar a legenda Aonde que coloca a legenda? O que que é aquilo ali? O que é isso? Ah, vou lá da forma aqui Eu acertei, eu nem sabia o que que era a pergunta Eu acertei, eu nem sabia a pergunta Vamos ver a próxima Opa Tava preta Ah, é a cena do filme Olha, eles são do bem, Edu É feita pelo Fortnite Eles são do bem, Edu, olha ali Não é não Ah não, eles mataram Eles mataram Nossa, é dublado Então Barraio, caralho Estou muito bem Falei Se ele fosse do mal Ele não teria dado um soco nele Tudo bem, a gente estar aqui Tudo bem, estarem aqui Sem problema O que é isso com a gente? Que louco Ah, só passaram uma cena Aqui, palmas lindas Eu também tenho palmas lindas Ah, deixa Ah, eu não tenho Ah, passaram uma lindas Dá um prazer Uhul, eu estou veindo muito É isso É isso Vão ver? Affordado, gente É isso É isso Oh, eu vou Eu vou Tá Ok 1.3 1.3 É incrível Eu vou fazer isso Uma vez Eu vou fazer isso Éa Estra Que Eu vou ver É Eu vou Se É É É Eu vou Ser In É É É É É É É É Obrigado, J.J. Obrigado, J.J. Obrigado, J.J. Obrigado, J.J. Tem que aprender a fechar a porta quando sair. Pisar na plataforma? Qual é a cor favorita de sabre de luz? O meu é verde. O meu é verde. Qual é o seu sabre de luz favorito? O meu é verde. Vai que eu venho sabre de luz verde. Não, não, não. Entra na nave. Entra na nave. Eles entraram na nave. Você viu? Ele entrou usando o Kikando. Não, deixa a gente entrar. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tô usando o foco, mas não tá focando eles. Aí, agora tá. Eu coloquei verde. Vai que eu ganho. Tadinha, a base do cara foi destruída. Deixa eu colocar foco. Olha que legal. A caixa ficou. Oh, pula, pula. É em câmera lenta. Eita, esse cara é do mal. A vó. Ué, não é pela vó. Ele vai pegar essa caixa. Ele vai pegar essa caixa. Não, não pega a caixa não. Ele vai pegar a caixa. Ah, acabou. Não, não vou deixar. Pega a caixa, pega a caixa. Eu vou escolher. Ai, um cara pegou o sábio. Um só, um só. Ah, pegou o sábio. Eu também, eu peguei, eu peguei. O meu é da cor que eu escolhi. Você escolheu que cor? Jesus. Mas não, eu matei. Ah, eu queria o roxo. Eu queria o roxo. Mas que cor você escolheu? Eu escolhi o roxo. Ah, eu escolhi o verde. Quem é o verde? Melhor, o meu sábio de luz é o melhor, né? É o do vilão ou o triplo. O meu é normal. O meu é normal. O seu tem a ponta? Do lado de dois? Você gosta? Não, o meu é normal. O meu é o padrão. Ah, eu peguei o mais forte, eu acho. É porque você vasculhou o baú. Eu peguei o sábio de luz triplo. Que é o do vilão. Eu queria o duplo. Eu gosto do duplo. O triplo é o melhor. Mas eu acho que eu nem queria o duplo. Eu quero, eu quero isso de picareta. Eu quero como picareta. Vem, vem. Meu Deus, eu quero picareta. Por que eles não nos deram como picareta? Nos deram. Verdade, eu sou louco. Mas é só agora que a gente vai poder jogar esse modo, Edu. Imagina conseguir pegar no criativo. Não vai voltar nunca mais esse modo, Edu. Mas tem duplo. Ah, tem um que é da minha equipe. Ah, tem um que é da minha equipe. Não, tem gente da sua equipe. Mano, ele não sabe de luz triplo, velho. Mas é brabo. É a mais brabo de todos. Eu sábio de luz de ponta tripla. O teu é vermelho? Aham. O Edu é do mal. Mata Edu. Quando você pula, você dá um larítimo. Do lado tem duas pontas. É só que eu ganhei a ponta por cima e do lado tem mais duas. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus. Só tá contando a missão. Expansão ou de eliminada? De eliminada. De eliminada. Eu tô ganhando uma expressão aqui. Eu só tô ganhando ponta na missão. Oh, você pode defender. Não sei. Não sei. Defende. Mudou a missão. Ganhamos. Oh, você só tá mudando a missão. Você defende. Agora já acabou, Edu. Oh, eu defendi o cara. Ganhamos. Eu vou apertar em ver loja de itens. Vai que mudou. Eu quero o meu sabre de luz. Que louco, velho. Nossa. Ah, eu queria comer picareta. Eu acho que a melhor parte do evento foi a briga de sabre de luz, velho. Eu tô louco. É, foi muito parado o evento. Ah, é o sabre de luz do Kylo Ren. O triplo. Como você sabe? O triplo é do Kylo Ren. Como você sabe? Porque tem nome. Ah, é só você abrir o meu computador. Que feio, Edu. Você roubou o... Nossa, eu fiz aquela dança apontando. Não, não é que você sabe de luz, não. Não, é o governo. Não é só do Kylo Ren. Não é só do Kylo Ren. Enfim, é desculpa do Kylo Ren. Eu quero comer picareta. Depois de ficar com partida, você ainda consegue ficar achovando com ele. Eu tô esperando aqui o jogo terminar aqui. Caraca, 42.000 x2. Eu não sei. Eu só tô voltando pra loja e tá demorando. Eu acho que atualizou a loja, hein. Já que esse evento foi patrocinado, sabe por que demorou aqueles 10 minutos? Mas hoje eu brinquei na cadeira, porque não tá dando dano nenhum. Já acabou a evento. Oh, sabe por que o... Nossa, eu caí até. Sabe por que eles demoraram mais uns 10 minutos? Edu? 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 Eu tô fazendo uma briga de sabreflos aqui. Você tá me escutando? Tô. Então, sabe por que demorou 10 minutos? Oi? Sabe por que demorou 10 minutos pra começar? Pra quem não entrou ainda poder entrar. Não, porque é patrocinado. Se não fosse patrocinado, a Epic Games ia fazer de qualquer jeito. Nada a ver. Tudo a ver. Me explica, velho. Tem nada a ver. Acho que você nem sabe o que eu patrocinio. Bota pra você pular e bater. Quando você pula e bate assim, ele levanta a perda assim, então eu tô te dando uma dor. Ô Edu, o meu Fortnite ele bugou, daí eu tenho que iniciar ele. Eita, será que você vai ganhar essa delta ainda? Eu vou, eu tava no evento. Tá gravado? Agora você quer jogar Minecraft, velho? Não. GTA. Não. Não. A gente ficou de fazer aquela hater. Não, não. 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 Gente, quando eu entrar no jogo eu volto. É, eu... O meu Fortnite bugou, ele não quer entrar. Eu vou tentar desligar o Xbox de novo. E vamos ver o que acontece. Se não acontecer eu finalizo o vídeo por aqui, beleza? Gente, é isso que vocês estão vendo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já deixe seu like e eu fui falar.